uma berinjela e aqui vamos cortar em pedaço de mais ou menos um dedo de largura e aqui vamos fazer pequenos cortes água as berinjelas agora é só colocar um peso para que elas não fiquem boiando e vamos deixar assim por pelo menos 15 minutinhos cebolinha, vamos fazer um corte no meio e aqui vamos cortar em tiras bem finas água a cebolinha vamos deixar assim por mais ou menos 5 minutos aqui vamos tirar o excesso de água da cebolinha preparar o molho uma colher de chá de miso uma colher de chá de mirim uma colher de chá de saquê meia colher de chá de açúcar meia colher de chá de dashi de peixe misturar bem vamos deixar de lado e depois de 20 minutinhos vamos tirar da água vamos secar bem e em uma frigideira um pouquinho de óleo o lado que fizemos os cortes para baixo fogo médio para baixo vamos deixar até dar uma pequena dourada agora é só virar agora pincelar o molho o de miso a cebolinha para enfeitar podem fazer que eu garanto que vocês vão amar essa receita a cebolinha a cebolinha a cebolinha a cebolinha a cebolinha a cebolinha Obrigado.